Capricho raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, inconsciente, mas ela acabou saindo. Lá vem o Liverpool no ataque. Ih, rapaz, difícil, bateu de longe. Golaço! Gol! No meio da rua! Foi um chutaço, Bilani, mas o goleiro também deu mole. Não dá pra aceitar um gol de tão longe assim. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Vai ter que buscar o empate agora. Vai ter que buscar o empate agora.